Josué Pereira Silvia Jô, Marco Antônio de Oliveira Bidu, Maria de Luzes Evangelista, Maria Evangelista, Miguel Francisco de Lima, Miguel de Lima, Zete Bombeirinho, Saulo Góes de Albuquerque, Saulo Góes, Sebastião Carlos do Nascimento, Carlinhos do Açougue, presidente dessa casa, Sérgio Barganha, Sérgio Barganha, Sivaldo Aparecido Gomes Macedo, Silvio Macedo. Solicito a senhora secretária que proceda a leitura da matéria constante da ordem do dia. Pelo amor, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jânio Gonçalves. Senhor presidente, antes de ser lido a matéria da ordem do dia, como são aí no total de oito projetos, incluindo a lei complementar, suscite de vossa excelência, que antes de ser lido e de ser discutido e votado, que seja suspensa a sessão por tempo indeterminado, para que nós, vereadores, possamos discutirmos a tramitação e a discussão e a votação dos mesmos. Estou portando a sortida de vossa excelência, que seja suspensa por tempo indeterminado, a sessão, a ordem do dia, para que possamos discutirmos os projetos nossos na ordem do dia. Vereador Jânio, o senhor quer que suspende para discutir qual o projeto? Vereador Jânio, os projetos... Senhor presidente, eu solicito que seja suspensa a sessão, para que seja discutido os projetos na ordem do dia, ou os projetos na ordem do dia. É que já foram discutidos. Presidente, o senhor dá uma parte para a gente dizer isso? Então vai ser assim, senhor presidente, cada projeto que vai ser discutido, alguém vai pedir visto ou alguém vai pedir... Eu, por exemplo, vou pedir a suspensão em dois projetos. Tá, deixa eu ouvir o vereador Saulo Góes. Eu posso pedir de um só? Se eu não ficar, eu diria de um. Presidente, bom dia, no caso, bom dia a todos os presentes, a todos aqui na casa. Presidente, nós tivemos a reunião de comissão ontem aqui na casa, onde o doutor Valmar, a Adriana, todos presentes ali, a doutora, estava conosco ali, discutimos todos os projetos na íntegra, não ficou nenhum de fora. Então não tem necessidade de parar a sessão, o povo que tem mais o que fazer, as pessoas não têm tempo a perder, o senhor não tem tempo a perder, nem eu tenho tempo a perder também, porque eu saí da minha casa ontem para participar da reunião de comissão ontem, então não tem cabimento o pedido do vereador Jânio. Continua a sessão, excelência, estou aqui para votar, estou aqui à disposição no caso aqui, com certeza. Aquilo que for bom para a cidade, eu vou votar a favor, o que for ruim, eu vou votar contra e acabou. E se tiver coragem, se tiver com a união para isso, se abstenha do voto, eu vote contra. Agora não vem querer parar a sessão, tumultuar a sessão não. O povo tem mais o que fazer, o povo tem mais o que fazer, e eu também tenho muito mais o que fazer também. Obrigado, excelência. Se eu quiser falar oi mais uma vez, senhor presidente, eu só queria dizer ao novo vereador que a minha não está atingindo, que eu comuniquei a presidência das comissões, onde eu fiquei o dia inteiro, desde as quatro horas da manhã, até por volta das cinco horas da tarde na Santa Casa, fazendo os exames periódicos que o senhor vereador está fazendo do coração. Então, portanto, eu tenho lá minhas dúvidas, então, portanto, desde já, terão meus pedidos de vista aprovados em todos eles, principalmente o plano de carreira, que foi usado como demagogia por candidatos a vereadores nas eleições agora de 2016. Vereador Jânio, o plano de carreira não está na pauta e cada projeto que for sendo lido vai sendo discutido. Se houver necessidade, paramos. Se não houver necessidade, votamos. Solicito a senhora primeira secretária que faça a leitura do primeiro projeto de lei. Projeto de lei complementar número 013-2016 estabelece o valor da unidade fiscal do município de Barueri para o exercício de 2017. Gilberto Macedo Gil Arantes, prefeito do município de Barueri, usando as atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica fixado R$ 33,50 o valor da Unidade Fiscal do município de Barueri para o exercício de 2017. Artigo 2º, esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, revoga-se às disposições de contrário. Prefeitura Municipal de Barueri, Gilberto Macedo Gil Arantes, prefeito do município. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão o projeto de lei complementar número 13-2016 de autoria do prefeito Gil Arantes, que estabelece o valor da unidade fiscal do município de Barueri para o exercício de 2017, em discussão. Pelo amor, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zete Bombeirinho. Bom dia a todos, senhor presidente. Eu gostaria de pedir o pedido de vista aí nesse projeto. Não deu tempo ainda, pelo menos eu, de estudar esse projeto. Eu pediria aos demais vereadores aí, que comigo aí, entrassem com esse pedido de vista aí, que é importante para a gente ver. De acordo com o pedido do vereador Zete Bombeirinho, quero consultar o plenário ao pedido de vista do vereador Zete Bombeirinho. Senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de vista do vereador Zete Bombeirinho, permaneça como estão. Os contrários que irão se manifestar. Vou repetir novamente. O pedido de vista do vereador Zete Bombeirinho, os vereadores que forem favoráveis ao pedido de vista do vereador Zete Bombeirinho, permaneçam como estão. Os que forem contrário, se manifestem. Vereador Bidu, contrário. Aprovado o pedido de vista, você também contrário. Então, vamos novamente, vamos organizar então. Vamos nos organizar. Senhores vereadores. Senhor presidente, o senhor já explicou três vezes para os vereadores, eles não entenderam o que o senhor está falando aqui, ou estão surdos ou não estão prestando atenção no que o senhor falou. Concordo com o novo vereador Zete Bombeirinho. Olha, o projeto de lei é simplesmente estar alterando a UFIR para o ano que vem, que todo ano acontece, alterar a UFIR para o ano que vem, a UFIB. E o vereador Zete pediu vistas. Então, os senhores vereadores, vereador Fabião, o senhor se atente aqui, porque já é a quarta vez. Os vereadores que forem favoráveis ao pedido de vista... Vereador Jô também. Os vereadores que forem favoráveis aos pedidos de vista do vereador Zete Bombeirinho, à lei complementar 13 barra 2016, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Dona Maria, contrário. Fabião, contrário. Vereador Bidu, contrário. Senhor presidente, o projeto foi amplamente discutido antes na reunião de comissão. Eu não tenho dúvida sobre o projeto e eu vou ter que ser coerente. Eu sou o contrário. Eu voto no projeto. São quatro votos contrários. Aprovado o pedido de vista do vereador Zete Bombeirinho. O vereador tem três dias. Vereador Tarzan também contrário. São cinco votos contrários. Olha, está difícil porque os vereadores não se posicionam. Vocês têm que tomar posição na votação. Eu não consigo adivinhar o pensamento de cada um. Aí fica um para lá, outro para cá. Vocês têm que ter decisão no voto dos senhores. Eu vou fazer nominal. Espera a hora, senhor presidente. Carinho, você acha que o senhor não é um inciente ainda, é? Com a palavra, vereador Cascata. Senhor presidente, bom dia, bom dia, nobres pares. Eu acho que já foi a quinta vez que está pondo em votação. Está ficando até chato. O senhor convida o senhor como presidente para os nobres pares retomarem os seus aspectos e votarem. Então, não vai ficar o dia todo. Pede vista, não pediu vista. Pede vista, não pediu vista. Então, eu queria que o senhor como presidente convocasse os vereadores para a sua bancada e cada um se manifestasse, porque não dava toda hora estar votando e iria votando ao mesmo projeto, senhor presidente. Por favor, obrigado, viu? Vereador Cascata, o senhor está certo. O senhor está com a razão. Só que se quando a presidência corrige um vereador aqui, os próprios vereadores falam pô, meu presidente está sendo muito duro. O presidente está aí. O senhor percebeu que realmente tem que ser duro mesmo? Não tem que passar a mão na cabeça? Porque se você começa a alisar, começa eu ficar com o ônus da culpa. Então, vamos pela chamada, então. Vereador Alcides Muay Júnior. Antônio Carlos dos Santos. O senhor é favorável ou contra o pedido de vistas? Contra o pedido de vistas, vereador Tarzan. Doutor Antônio Carlos Marques. O senhor é favorável ou contra o pedido de vistas? Contra. Doutor Antônio é contra. Antônio Furlan Filho. Vereador Toninho não está presente. Antônio Valdo Rios Gomes. O senhor é contra ou favor, vereador? Vereador Gilson Gomes. Vereador? A favor. A favor. Vereador Bal. O senhor é favor? A favor. Fábio Luiz da Silva Romers. Contra. Contra. Francisco dos Reis Vilela. O senhor é contra o pedido de vistas do vereador Zé. A favor. Jânio Gonçalves de Oliveira. O MDB, volta a favor, pedido de vistas do vereador. José de Melo. A favor. A favor. José Francisco de Lima. Ausente. José Roberto Mendonça. A favor. Josué Pereira Silva. Contra. Marco Antônio de Oliveira Abdu. Contrário. Maria de Lourdes Evangelista. A favor. Miguel Francisco de Lima. A favor. A favor. Zé de Bombeirinho. É favorável. Que é quem pediu. Saulo Góes de Albuquerque. A favor. A favor. Sérgio Baganha. Sérgio Baganha. Silvio Macedo. Contrário. A aprovado o pedido de vista do vereador Zé de Bombeirinho. Vereador tem três dias com o pedido, analisa o projeto e devolve à diretoria. Solicito a senhora secretária que proceda a leitura. Projeto de lei 14 barra 2016, revoga o parágrafo 6º do artigo 65 da lei complementar 118 de 21 de novembro de 2002. Gilberto Macedo de Guarantes, prefeito do município de Barueri, usando das atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º, fica revocado o parágrafo 6º do artigo 65 da lei complementar, número 118 de 21 de novembro de 2002, Código Tributário do Municipal. Artigo 2º, esta lei complementar, entrevigou na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Barueri, Gilberto Macedo de Guarantes, prefeito municipal. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão o projeto de lei complementar 14 barra 2016, de autoria do prefeito Gilberto Macedo de Guarantes, que revoga o parágrafo 6º do artigo 65 da lei complementar 118 de 21 de novembro de 2002. Em discussão. Com a palavra, vereador Jânio Gonçalves. Senhor presidente, eu peço, vossa excelência, que seja discutido, que seja feito consultado o plenário, pedido de vista desse vereador. Senhor presidente, eu peço, vossa excelência, o senhor é favorável contra o pedido de vista do vereador Jânio Gonçalves. vereador Tarzan favorável Antônio Carlos Marques contrário Antônio Furlan Filho de acordo a solicitação do cascata solicito todos os senhores vereadores presentes para a votação senhores vereadores Toninho Furlan vereador Jô que está faltando aqui também vereador Jô está aqui vereador Jô está aqui vereador Toninho Furlan o senhor é contra ou favor o pedido de vista do vereador Jânio Gonçalves vereador Toninho é contra vereador Cascata favorável vereador Bal favorável vereador Fabião contra vereador Chico Vilela favorável vereador Jânio favorável que é quem pediu vereador José de Melo favorável favorável vereador Zé Baiano favorável vereador Robertinho favorável vereador Jô contra vereador Bidu contrário Maria Maria Evangelista favorável favorável vereador Zé Bombeirinho favorável Saulo Góes favorável vereador Sérgio Baganha favorável silvio Silvio Macedo contrário pedido de vista aprovado vereador ele já votou favorável o pedido de vista foi aprovado vereador Jânio tem três dias com o projeto e devolverá para a mesa diretora solicito a senhora secretária que proceda a leitura da ordem do dia projeto de lei complementar 015 barra 2016 acrescento anexo 5 a lei complementar número 369 de 24 de maio de 2016 e da outras providências Gilberto Macedo de Orandes prefeito do município de Barueri no uso das atribuições que lhe são conferida por lei faz saber que a Câmara Municipal aprovou ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar artigo 1º passa a lei complementar número 369 de 24 de maio de 2016 a vigê acrescido do anexo 5 referente ao quadro de agentes políticos renumerado por subsídio nos termos seguintes anexo 5 quadro de agentes políticos renumerados por subsídios renumeração renominação prefeito 1 vice-prefeito 1 secretário municipal 23 secretário adjunto 23 suprimento da FIEB número 1 suprimento do IPRESB 1 artigo 2º fica o certificado do anexo quinto quadro suplementar cargo em comissão em regime de extinção da lei complementar número 369 de 24 de maio de 2016 o total dos cargos de agentes comissionados em extinção nível 5 para 2016 artigo 3º essa lei complementar entre vigor na data de sua publicação revogando retroagindo seus efeitos a partir de 24 de maio de 2016 prefeitura municipal de Barueri Gilberto Macedo de Oarantes prefeito municipal por contar com os pareceres favoráveis das comissões coloquem em discussão o projeto de lei complementar 15 barra 2016 de autoria do prefeito Gil Arantes acrescentam o anexo 5 a lei complementar 369 de 24 de maio de 2016 e da outras providências em discussão excelência eu quero uma parte para a gente uma palavra vereador Saulo Góes carinhos eu sou que é o seguinte eu te confesso a vossa excelência que eu não estou entendendo aqui a postura dessa câmara o líder do governo eu quero agradecer o líder do governo pela postura do senhor que é a primeira vez no caso em 4 anos o senhor trabalhando contra o governo eu estou com a palavra eu estou com a palavra eu estou com a palavra silência eu estou com a palavra eu estou com a palavra questão de ordem coisa nenhuma eu estou com a palavra isso não está discutindo o projeto vereador o vossa excelência não está discutindo o projeto discute o projeto eu vou discutir o projeto rapaz vereador Chico eu quero parabenizar o senhor Chico Vilela que é pela primeira vez em 4 anos ele trabalha contra o governo parabéns parabéns o senhor acordou para a vida isso é bom isso é bom então eu quero entrar no projeto agora vereador Saulo o senhor tem que entrar eu vou entrar no projeto agora eu vou dizer o seguinte que nós discutimos o projeto ontem estávamos eu o senhor Cascata o senhor no caso Zé de Bombeirinho o senhor Jô que chegou o senhor Chico Vilela nem na reunião de comissão ele veio agora fica causando aqui na sessão está todo mundo de acordo eu votei de acordo com a situação porque eu entendi que tinha alguma coisa aí que a gente precisava discutir então o senhor presidente o senhor presidente o senhor presidente ele está falando coisa pessoal não tem aquele negócio para jogar aqui aquele estourar aquele aqueles não tem não presente ó o que que acontece vamos organizar é o direito do vereador pedir vista e também é o direito do vereador Saulo reclamar já que é oposição mas nós vamos discutir o projeto em discussão o projeto lei complementar 15 barra 2016 de autoria do prefeito Gil Arantes em discussão não havendo vereadores querendo discutir em votação a votação ninguém pediu ninguém pediu o visto não a votação é nominal o quórum de maioria absoluta solicito a técnica que prepare o painel a técnica que prepare o painel a votação é nominal o quórum de maioria absoluta senhores vereadores por gentileza a votação no painel projeto de lei complementar 15 barra 2016 não pediram vistas não eu estou colocando em votação estou seguindo os vereadores estão é para votar o projeto está em votação o projeto de lei em votação projeto de lei complementar não é vistas é a votação do projeto o projeto é a votação do projeto de lei é para votação e é a votação do projeto não é vistas do projeto Vamos lá. Vamos lá. Por gentileza, para a votação. Vereador... Vereador Robertinho, seu voto sim ou não? Já votou? Agora ele votou, 17, então deu. Esse é o terceiro? Não, esse é o terceiro. Aprovado com 17 votos. Ausência do vereador Miguel, vereador Júnior Munhoz e o voto contrário do vereador Saulo Góes. Solicito, aprovada e única discussão e votação, a secretaria legislativa para encaminhar ao prefeito para sancionar, promulgar e publicar. Solicito a senhora primeira secretária que continue a leitura da matéria constante na ordem do dia. Projeto de lei 046 barra 2016, estima a receita e fixa as despesas do município de Barueri para o exercício financeiro de 2017. Deixa eu ler o projeto, peraí, deixa eu ler. Gilberto Macedo Gil Arantes, prefeito do município de Barueri. Usando das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Sorceria de vossa excelência, a dispensa da leitura do mesmo, sendo que já é de conhecimento das comissões e sendo que esse projeto já foi lido na sessão anterior e que já é de conhecimento dos demais vereadores. Sorceria de vossa excelência a dispensa da leitura do mesmo. De acordo com o pedido do vereador Jânio Gonçalves, senhores vereadores, forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Aprovado. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em primeira discussão o projeto de lei número 46, barra 2016, de autoria do prefeito Gil Arantes, que estima a receita e fixa a despesa do município de Barueri para o exercício de 2017. Em discussão. Com a palavra, vereador, líder do prefeito Chico Vilela. Senhor presidente, membros da mesa, vereadora Dona Maria Evangelista, nobres pares, imprensas, senhores e senhores presentes. Como líder do governo, senhor presidente, por isso mesmo, é um projeto que ainda não, esse posso falar por esse vereador, porque ainda não tive o tempo suficiente ainda para olhar o projeto a fundo, que estima a receita do município para o exercício de 2017, e por esse motivo, eu vou pedir a vossa excelência que peça aí ao plenário, aos nobres pares, o pedido de vista também do mesmo, para que eu tenha mais tempo ainda para ver o projeto. Talvez, eu ainda tenha ainda, estava falando com o jurídico dessa casa, eu pretendo aí estar entrando com uma emenda, e então por isso eu peço a vossa excelência que consulte o plenário, o pedido de vista do mesmo. Vereador Chico, só para informar, esse orçamento teve audiência pública aqui na casa, teve audiência pública, foi lido, foi discutido, mas é um direito que sua excelência tem dar o pedido de vista. A parte, senhor presidente? Sim, excelência. Com relação à fala do presidente Chico Vilela, o orçamento ficou disponível muito tempo aqui na intranet, para todos os vereadores poderem pesquisar, olhar, analisar, e eu acho que o momento agora não é o momento de pedido de vista, porque o orçamento ficou disponível aí muito tempo, para que todos os vereadores analisassem e tirassem as suas conclusões. Então, eu acho e peço aos vereadores dessa casa que o pedido de vista não procede. Eu acho que devemos dar continuidade a esse projeto, a votação e análise total dele. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Silvio, o senhor fala e já vamos colocar em votação o pedido de vista do Chico, porque tem que pôr o pedido de vista do vereador. Senhor presidente, nobres pares, imprensa, bom dia a todos que nos acompanham. Senhor presidente, esse é um projeto que foi lido já, já foi discutido na reunião de comissão, e como foi bem dito aqui, já foi pauta de audiência pública, e é um projeto de duas votações. Então, eu acho que nós devemos votar essa primeira votação no dia de hoje, e nós vamos ter a semana para discutir, para votarmos na próxima semana. Até porque nós estamos já nos aproximando do final do período legislativo, e se nós adiarmos aí, nós podemos comprometer aquilo que está programado para o próximo ano. Eu sou o contrário, portanto, ao pedido de vista, com todo respeito, ao vereador Chico Vilela que pediu. É lógico, eu pedi. Por do vereador Jânio, eu vou colocar o pedido de vista do vereador Chico. Senhor presidente, eu vou fazer a ordem. A vossa excelência deu a palavra para o vereador Chico Vilela que eu batendo, e deu a palavra para o vereador Toninho Furlan. Então, eu consegui dar a palavra. Vou colocar o pedido de vista do vereador Chico, e vou fazer... Vereador Alcides Munhoz Júnior, ausente. Vereador Antônio Carlos dos Santos, o senhor é a favor ou contra? O senhor é a favor ou contra o pedido de vista do orçamento, o senhor vereador? O senhor é a favor o pedido de vista ou é... O senhor é a favor ou contra o pedido de vista do ouе... Com licença com o pedido de vista do senhor. É muito bom. É maravilhoso. É muito bom. Sim. O vereador não entendeu, só para poder... Eu estou pedindo vista, não estamos rejeitando o projeto, vereador. É só pedido de vista, não é rejeitando o projeto. O projeto volta para essa casa, volta para a pauta desse plenário aqui. É só um pedido de vista, não estamos rejeitando o projeto. Mas eu não posso mandar no voto do vereador. O presidente, o julgamento maior é do irmão, sangue com sangue. É o prefeito eleito pela população da minha cidade. Não é justo deixar o populã carregar a cruz. Ele que cumpre a toda essa desgraça para o futuro da vida dele. O senhor é favorável ou é contra o pedido de vista do vereador? Eu sou contra o pedido de vista. Vereador doutor Antônio. Ah, não, está aqui. Vereador doutor Antônio é contra. Vereador Toninho Furlan. Contra. Vereador Cascata. Vereador Bal. Contra. Vereador Fábio. Contra. Vereador Chico Vilela. Favorável. É, perguntei porque, de repente, o senhor queira mudar. Vereador Chico. Eu até perguntei porque esse senhor pediu, logicamente, que o senhor é favorável. Vereador Jânio Gonçalves. Seu presidente, a bancada do PMDB vota favorável ao pedido de vista e é dessa vez que esse vereador, pela segunda vez, com 26 anos de vereador, que eu voto favorável ao pedido de vista a um orçamento desse município. Tem que saber respeitar o poder legislativo. O vereador Jânio, ele está votando pela bancada. É, ele disse... O voto é individual. Ele está votando pela bancada. Se o vereador Jânio já votou contra o pedido de vista, ele está votando pela bancada. Olha, há 26 anos, tem que aprender, né, vereador? Há 26 anos, não aprendeu ainda, pelo amor de Deus. Vereador... Vereador Zé de Mello. Contra. Vai, vai, respira. Tira a florzinha, mas só para ver, vai. Respira a florzinha, vai. Respira a florzinha, vai. Zé Baiano. Vereador Zé Baiano. Contra. Robertinho. Vereador Robertinho. Contra, vereador. Jô. Vereador Josué Pereira Silva. Em nome da bancada, eu sou contra. A bancada, a bancada é só eu. Vereador Bidu. Vereadora Maria Evangelista. Bom, presidente, eu estou entendendo aqui que tanto tempo aqui de vereança, tem alguns vereadores que não sabem o que é pedido de vista e o que é votação de projeto. Eu sou favorável ao pedido de vista do vereador, porque se um vereador pede vista, não quer dizer que ele está votando contrário ou não. Então, eu gostaria de, em nome de Maria Evangelista, vereadora de quatro mandatos, falar para esses senhores vereadores que não sabem o que estão votando, para ele se integrar mais e não ficar enchendo os patuáquios com o presidente, que o presidente não sabe se vai para lá ou se vem para cá. Então, eu estou votando num pedido de vista. Favorável. Vereador Miguel de Lima, ausente. Vereador Zé Bombeirinho. Favorável. Vereador Saulo Góes. Vereador Saulo. Vereador Saulo não está presente. Vereador Sérgio Baganha. Contrário. Vereador Silvio Macedo. Contrário. Pedido de vista foi rejeitado. Ainda em discussão, projeto de lei 46 barra 2016, de autoria do prefeito Gil Arantes, que estima a receita e fixa a despesa do município de Barueri para o exercício financeiro de 2017. Não havendo vereadores que queira discutir, em votação. A votação é simbólica, quórum de maioria simples. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que irão se manifestar. Essa é a primeira votação. Aprovada em primeira discussão e votação, a Secretaria Legislativa, para incluir na pauta, na ordem do dia da próxima sessão, para a segunda e última discussão e votação. Solicito a senhora primeira secretária que continue a leitura da matéria constante na ordem do dia. Projeto de lei 047 barra 2016, altera o anexo 1, 2 e 3 da lei nº 2.291, de 21 de outubro de 2013, que especifica Gilberto Macedo Gil Arantes, prefeito do município de Barueri, usando as atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica o anexo 1, fonte de financiamento dos programas governamentais. O anexo 2, programas governamentais, metas e custos e anexo 3, unidade executores, ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental, todos da lei 2.291, de 21 de outubro de 2013, alterado nos termos expressos do anexo de igual denominação dessa lei. Artigo 2º, essa lei entrevigou na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Barueri, Gilberto Macedo Gil Arantes, prefeito municipal. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em primeira discussão o projeto de lei 47, barra 2016, de autoria do prefeito Gilberto Macedo Arantes, que altera os anexos 1, 2 e 3 da lei 2.291, de 21 de outubro de 2013, que especifica, em discussão... Não havendo vereadores que queiram discutir em votação, a votação é simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que irão se manifestar. Aprovado em primeira discussão e votação, a Secretaria Legislativa para incluir na pauta da ordem do dia da próxima sessão para a segunda e última discussão e votação. Solicito a senhora primeira secretária que continue a leitura da matéria constante na ordem do dia. Projeto de lei 048, barra 2016, altera o anexo da lei nº 2.466, de 19 de maio de 2016. Gilberto Macedo de Arantes, prefeito do município de Barueri, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica o anexo 5º, Programa Governamental, Metas e Custos para o Exercício do Ano de Unidade Executadas, Executores, o anexo e metas fiscais, todas as leis nº 2.466, de 19 de maio de 2016. A Lei de Diretriz Orçamentária de 2017, substituídas, substituídas pelo anexo de igual denominação da presente lei. Artigo 2º, essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Gilberto Macedo de Arantes, Prefeitura Municipal de Barueri, Gilberto Macedo de Arantes, Prefeito do município de Barueri. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em primeira discussão o projeto de lei 48 barra 2016, de autoria do prefeito Gilberto de Arantes, que altera anexos da lei nº 2.466, de 19 de maio de 2016. Em discussão. Vai discutir, vereador Sérgio? Não havendo vereadores queiram discutir, é em votação. A votação é simbólica, quórum de maioria simples. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado em primeira discussão e votação, a Secretaria Legislativa para incluir na pauta da ordem do dia da próxima sessão para a segunda e última discussão e votação. Solicito a senhora primeira secretária que continue a leitura da matéria constante na ordem do dia. Projeto de lei nº 002 barra 2016, dispõe sobre, altera o parágrafo 3º do artigo 25 da lei orgânica do município de Barueri e das outras providências. A Câmara Municipal de Barueri, no artigo 1º, o parágrafo 3º, o artigo 25 da lei orgânica do município de Barueri, passa a viger com a seguinte redação. Artigo 25. Parágrafo 3º. Nas hipóteses referidas no anexo 1 e 3 do artigo 24, suplente, será convocado nos casos de licença superior a 120 dias. Artigo 2º, as despesas decorrentes de uma execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Na data de 1º de janeiro de 2017. Artigo 4º, revogam-se as disposições em contrário. Plenário, vereador, agência Salles Nemes, 24 de outubro de 2016. Francisco dos Reis Vilela, Chico Vilela, vereador. Sebastião Carlos do Nascimento, vereador. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em primeira discussão a proposta de emenda à lei orgânica nº 2, barra 2016, que altera o parágrafo 3º do artigo 25 da lei orgânica do município de Baruri e de outras providências. Em discussão. Com a palavra, vereador Chico Vilela. Sr. Presidente, membros da mesa, vereador Dona Maria Evangelista, nobres pares, imprensa, senhoras e senhores que nos acompanham, sessão, internautas, Sr. Presidente, nobres pares e vereadora Dona Maria Evangelista. Qual me tive a preocupação e um tempo atrás já procurei essa casa, os advogados, o jurídico, pedi que me ajudasse para que chegasse até aqui, nesse momento, essa proposta dessa emenda na lei orgânica. Entendo, alguns vereadores talvez não entenderam ou não compreendem, mas gostam bem de fazer o pedido para essa alteração. Alterando a lei orgânica para que possamos equiparar a lei orgânica do município ou com a lei do Estado e também a Constituição Federal. Que quando... Vou dar até uma referência aqui do nosso amigo, colega, companheiro, nobres pares dessa casa, o vereador Júnior Munhoz, o que aconteceu com o Júnior, que está afastado aí mais de um ano, quase dois anos, por motivo de doença. E por esse motivo eu deixei para colocar essa emenda já no final do mandato, ou dessa legislatura, para que não venha a ter nenhum prejuízo aí para o vereador Júnior Munhoz. Que vai, se for aprovado, se for aprovada essa alteração na lei orgânica, ela passa a valer para a próxima legislatura, a partir de 1º de janeiro de 2017. Não é para essa legislatura, conforme foi a preocupação de alguns vereadores, inclusive do vereador Tarzan, aonde que preocupado que se fosse prejudicar, então, o vereador Júnior Munhoz. Não vai ter nenhum prejuízo para o vereador Júnior Munhoz, porque vai passar a valer, se vir aprovado pelos nobres pares, eles entenderem que vai ser para a próxima legislatura. Quando, então, um vereador fica doente ou com atestado, ele tem até 120 dias. Pode ficar afastado. Passou de 120 dias, então, vem o presidente e convoca o suprente para assumir. Então, é 120 dias, se estabelece esse prazo e os vereadores já conhecimentos e sabendo, ou o suprente, que tem que esperar, então, 120 dias ou quatro meses para que venha a convocação do suprente, se aquele vereador afastado não tiver condições de vir assumir o seu posto nessa casa. Se acontecer depois, se o vereador tiver alta, ele retorna a essa casa e tem a sua cadeira de volta normal. Mas temos aí que chamar em 120 dias o suprente. Entendo eu, vereadores, que estou fazendo isso porque entendo que é o certo e é o correto. Eu entendo que talvez, lá na frente, o que eu estou fazendo hoje pode ser pronunciado até a esse vereador. Mas entendo que estou fazendo a coisa correta, a coisa certa, para poder estabelecer, vereador Fabião, prazos, limites, para que possa ficar afastado o vereador, por licença, e com o atestado médico. Também estou pensando, já pedi auxílio, ou ajuda ao jurídico dessa casa, também, se é possível, também preparar uma emenda, vereador, pra que o vereador afastado, com auxílio pelo INSS, se a Câmara pode repor a reposição do salário do vereador, porque o INSS paga um limite. E aí, eu estou vendo com o jurídico, se a gente também pode fazer essa alteração, se o vereador for afastado, for afastado pelo INSS, e recorreu ao INSS, e se a Câmara pode pagar a diferença. Então, estou pedindo essa ajuda, já estão fazendo levantamento, pretendo também estar entrando nessa casa, com essa alteração, vereador Jânio, pra que não fique com prejuízo o vereador afastado pelo INSS. Então, entendo nesse sentido. Peço aí, aos vereadores, aqueles que entenderam a modificação, a alteração, que possa votar favorável. Aqueles que não entenderam, vou compreender perfeitamente. Mas, no meu entendimento, o que tem que ser feito é isso daí, estabelecer e acompanhando aí a lei orgânica, a lei orgânica do município, a Constituição do Estado e a Constituição Federal, que estabelece 120 dias. Por isso, eu peço aí o voto favorável, senhores vereadores. O Zete, tenha parte, por favor. Obrigado, vereador. Quero parabenizar o senhor por esse projeto aí, no nosso regimento interno. Vamos falar também, pô, o Zete está falando porque ficou de suplente, não conseguiu a reeleição. Mas eu acho que é injusto, mas é uma injustiça tão grande. Um pai de família fica aí, sofre um acidente, vai pro INSS, fica 15 dias. É 15 dias e acabou. Aqui ainda o vereador vai ter 3 meses ainda recebendo dos munícipes, recebendo da população, pra ficar 3 meses em casa se tratando, sendo que qualquer pai de família, de qualquer empresa, 15 dias o INSS já vai pro INSS, já vai pra caixa lá. Entendeu? Aqui ainda vai ter 3 meses ainda. Vereador Zete, por favor, é 4 meses esse. 4? É 4. Não é 3, é 4. Eu nada contra, espero em Deus que melhore lá o vereador Júnior Munhoz, que é um colega nosso de trabalho aqui, mas tá lá. Há um ano, há mais de um ano, que ele tá impossibilitado de exercer o seu trabalho de vereador aqui na casa. E tá lá o gabinete dele, um voto a menos aqui pra população, pra decidir os votos pra quem se é favorável ou contra, empregando 7 funcionários, nada contra os funcionários do Júnior Munhoz, nada que são pais de famílias que precisam de trabalhar também. Mas tá lá, lá no gabinete, cadê o líder, cadê o vereador pra falar, não pode, o vereador tá doente. Só que tinha que estar na caixa, não pode ficar recebendo o salário dos munícipes que pagam dinheiro aí mensal pra ficar um ano, dois anos na caixa, de licença aí, que seja. Agora um pai de família é 15 dias já era, o vereador não, ainda vai ter 4 meses, 4 meses, pasme, público presente, senhores e senhoras que pagam nosso salário aqui em munícipe de Bariri, ainda vai ter 4 meses pra ficar se recuperando ainda e recebendo salário. Isso também é injusto, tinha que ser igualzinho o pai de família que trabalha numa empresa, não porque é vereador, não porque é deputado, vai ficar 4 meses. Então, vereador Chico Vilela, o senhor tá de parabéns, meu parabéns pro senhor mesmo por colocar essa emenda aí na nossa lei orgânica. Eu gostaria que fosse menos, eu gostaria que fosse 15 ou 30 dias, não tenho certeza do INSS quantos dias são, mas gostaria que fosse igualzinho ao pai de família que tá lá. Aí fala lá, mas o vereador não tem benefício nenhum, o vereador não recebe cesta básica, o vereador não recebe o 13º, não tem, mas gente, tá aqui pra legislar pro povo, é um servidor público, não é pra ser servido do dinheiro da Câmara Municipal, do dinheiro dos impostos que vocês pagam, pra ficar lá em casa se recuperando da saúde em vez de ficar na caixa. Então, vereador Chico Vilela, o senhor tá de parabéns, tem meu voto favorável sim, espero que os demais vereadores também votam favorável, porque vê a necessidade que é, nessa crise que estamos, que nós estamos com o Brasil, que Baleiri está passando, de ficar bancando um vereador que esteja doente por mais de um ano aí que seja. Obrigado, vereador, pela parte. Então, vereador, o senhor de Bombeirinha é 120 dias, 4 meses, que estabelece o prazo, o tempo, pra o vereador ficar com o licenciado ou com o atestado médico. E espero aí o entendimento dos vereadores, não estou legislando contra nenhum vereador, mas sim estabelecendo uma norma que eu entendo que é a melhor pra essa casa. Obrigado, senhor presidente, nobres pares. Ainda em discussão, projeto de emenda à lei orgânica número 2, barra 2016, que altera o parágrafo 3º do artigo 25 da lei orgânica do município de Baruí e de Outras Providências. Com a palavra, o vereador Jânio Gonçalves. Senhor presidente, senhor membro da mesa, público e imprensa, agora presente. Em primeiro lugar, sou contra a emenda do novo vereador. E quem foi constituinte em 89? Deve se lembrar muito bem o vereador Zé de Mello, o vereador Maria Evangelista, o vereador Jânio Gonçalves, o vereador Tarzanão, que era vice-presidente, do então prefeito, do então prefeito na época, Carlos Alberto Bel. Sabe muito bem em que texto que foi constituída a lei orgânica do município de Baruí. E em que, em que, em que ela foi escrita? E qual foram? A lei orgânica, ela foi copiada? Não. Ela seguiu? Não. Ela acompanhou? Sim. E, aliás, foi tirada como modelo para nós. Não só para a barreria. Acredito que para quase a nação toda, na sua totalidade, foi usada a lei orgânica do município do estado do Paraná. Que, aliás, era o único estado que tinha a sua própria lei orgânica, mesmo, mesmo a Constituição não em vigor. Ela foi usada como modelo, como exemplo. E volto a repetir, senhor presidente. Está em jogo aqui, não é o salário que está sendo pago para o vereador Júnior, não. Está em jogo aqui o direito do trabalhista. Concordo até nós com o novo vereador Zé de Bombeirinho. Porque eu também já fui, já fui peão, já piquei cartão, e sei o quanto que é difícil. Cinco minutos que chegassem atrasados, nós perdíamos já um sábado. Dez minutos que nós chegávamos atrasados na semana, nós perdíamos, era o domingo. Ou, se tivesse algum feriado naquele mês, podia ter certo que aquele feriado também ia embora. Só que o novo vereador também não deve esquecer que nós tomamos todos os cuidados. Acompanhamos a Constituição Federal. Tivemos como modelo a lei orgânica do Estado do Paraná. E, a princípio, seguimos também algum modelo da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Mas, a base, o pilar se chama lei orgânica do Estado do Paraná. Para isso, naquele ano, ficamos daqui quase um ano elaborando essa lei orgânica, elaborando o rendimento eterno, foi tirado de tudo e de todos. Agora, nunca se deve esquecer que nós somos um servidor público, nós somos um agente público, nós não somos funcionários, nós somos um agente público. Nem servidor público nós não somos. Porque servidor não é profissão, é legislar em pró da causa dos menos favorecidos. Por isso que já tem aquele termo que era usado por Lício Guimarães, eu vim servir a minha nação, eu vim servir o meu povo, e não vim para ser servido. Agora, eu não posso tirar o direito desse ou aquele velhador, é o direito dele. Não tem direito de décimo terceiro, não tem direito de décimo quarto, não tem direito de férias. Mas Lema tem o direito do pagamento, porque se faltar na ordinária e não justificar, aquele mês ele pode contar que ele vai ter uma semana a menos na sua folha de pagamento. Temos direito, sim, de pagar para ser vereador, não só em Bairi, como em outros estados e como em outras cidades. E Bairi não é diferente. Se o novo vereador lembrar muito bem, nós iniciamos essa legislatura com 11 assessores. 11 assessores no gabinete. E estamos encerrando esse mandato com 7 assessores. E se não abrirmos os olhos, olha que estão querendo reduzir mais ainda, de 7 para 5. Vai acabar, chega uma hora que o vereador dessa cidade de Bairi ali, por lei e por direito adquirido, que ele é eleito pela vontade do povo e não pela sua vontade, pelo seu trabalho. Essa Câmara, ela não vai existir mais. Só vai existir o prédio e as sessões normais. Porque o vereador não vai ter nem direito de ter um assessor para poder legislar ou poder redigir esse ou aquele prédio de lei. E é interessante que se saiba, o vereador Júlio Munhoz é um direito adquirido dele. E olha que ficou, que ficou de vereador suplente em cima da carniça, como fica o urubu em cima da carniça. Pedindo a cabeça do novo vereador. E com justiça. porque é o direito adquirido dele. Hoje, ele não ganha pelo município. Ele ganha pelo que ele contribui como vereador. Não devemos esquecer, senhores vereadores, que nós contribuímos com o INSS. Nós pagamos a mesma diferença que o empregado paga para a empresa que o empregado paga para o governo federal. nós fazemos o mesmo. E quais são os nossos direitos? Humilhação nas filas do INSS. Humilhação para poder marcar uma perícia. Humilhação para marcar o retorno. Isso é para o servidor público. Isso é para um operário. E isso não é diferente para um vereador. Porque quando eu fiquei fora, aos leis do meu maná, 2004, 2008, eu sei da humilhação que eu passei, senhores vereadores, na porta do INSS. Eu sei de quantos dias de madrugada eu fiquei reivindicando o direito meu. Um direito adquirido, um direito que eu contribuí para ter o mesmo. Eu sei o quanto que é humilhante com a classe operária. Seria eu contra a lei trabalhista votar numa emenda dessa. me perdoa o valor Chico Vilela. Eu sei de quantas a humilhação que eu passei. Para o senhor ter uma ideia, eu tenho diferença de pagamento a receber do INSS no ano de 2020 ainda. No ano de 2020. Junho de 2020. Eu tenho que me apresentar junto ao INSS Santana e Parnaíba para poder receber a minha diferença. e era de seis em seis meses. Aí caiu de três em três meses. A humilhação é de um pai de família, de um homem, de um cidadão que a sua vida inteira contribuiu com a nação. Eu não vou votar contra a Constituição Federal. Estaria eu dando um atestado de burrice a mim mesmo. Estaria eu votando contra o meu direito trabalhista. Se querem aí fazer com que os outros 25% sejam acrescentados pela Câmara, é sugestão do novo vereador. Mas tirar esse direito adquirido, jamais. É o direito do vereador. Se ele passar os seus 120 dias, é o direito dele. É muito humilhante. E eu peço, senhores, que a vida do INSS mudou. Mudou sim. com esse novo governo que está aí. Esse governo golpista que é do PMDB que no qual infelizmente eu faço parte. Se depender do senhor doutor Michel Temer e da sua cúpula golpista, vai voltar a ser o INSS que era antes. O INSS de humilhação. O INSS de passar fome. Como foi nos anos 50, como foi nos anos 60, como foi nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90 e que teve algumas devidas melhoras nos anos 2000 e que agora estão querendo acabar novamente. Vocês me perdoam. E se for analisar bem, senhor presidente, se o senhor me permite, a mudança, a alteração na lei orgânica do município. Volto a repetir. Estarei eu dando, votando contra mim mesmo, que judei elaborar a mesma. tivemos quase um ano para poder escrever a lei orgânica do município no ano de 89. Só de convencer, senhor presidente, que a despesa para o município vai aumentar. Vai ter que se convocar um novo suplente. Vai ter que destruturar todo dia o gabinete daquele vereador titular. Vai ter que repor os assessores que o vereador suplente venha subir a essa casa. O senhor analisa comigo, senhor presidente. Será que já estamos num período de economia ou de economizar a despesa em dobro? Daqui 40 dias aquele vereador suplente assume. Daqui 40 dias o vereador titular reassume sua vaga. Olha os senhores o que vai causar para o cofre público do município de Bari. Contratei lá o suplente para o Pedro. Convoquei o Pedro como suplente vereador. O Pedro vem manda contratar manda todo embora o assessor do vereador João. O vereador titular se afastou por um motivo de saúde. Convoca-se tudo novamente. Daqui a pouco o vereador João retorna novamente. Manda-se embora todos os assessores do vereador Pedro. Se recontrata tudo novamente a vossa excelência como um admirador de Ulisses Guimarães nós estamos votando se nós votarmos favorável essa emenda nós estamos dando um voto de burrice a nós mesmos. É um direito de qualquer vereador apresentá-la. É um direito. Tiro por mim. O ano de 2004 2008 que eu fiquei eu fui humilhado quantas e quantas pessoas chegavam em mim nas filhas do INSS de madrugada aqui em Baderi Carapicuíba Osasco até mesmo fora do município de Baderi Santana de Parnaíba Carapicuíba até em Santos cheguei a fazer perícia médica e muitas vezes eu era indagado por esse e aquele município mas o senhor aqui na fila do INSS o senhor que ajudou trazer o INSS para Baderi eu falei ah um direito eu estou atrás do meu direito nos primeiros meses até que foi bom foi seis meses aí depois de seis caiu para três e volto a repetir até hoje senhores vereadores e público presente aliás isso não acontece só com o Jânio acontece com quem é contribuinte ao INSS até hoje tem uma ressalva a receber do INSS para ser pago no ano 2020 ainda eu não posso eu sinceramente eu não vou votar contra mim eu judei escrever ao leio e ganho do meu município algumas coisas tem que ser alterada tem que ser alterada sim no resto do como já foi mexido em algumas vezes não resta a dúvida como a Constituição Federal se for pegar ela a Constituição que foi elaborada e que foi escrita nos anos de 88 se a gente for dar uma olhada hoje ela mais da metade dela já foi embora mas esse texto da lei orgânica não me leva a mal o novo vereador Chico voto com a vossa excelência em qualquer circunstância mas nessa não por ser um sindicalista que já fui defensor dos direitos trabalhistas por ser humilhado como já fui eu não quero ver um vereador dessa casa sendo humilhado como eu já fui nos outros anos passados na fila do INSS é um direito trabalhista? é é a única coisa que me resta de direito é isso vou votar contra? jamais quando se fala que o vereador ganha lei extraordinária aqui em Bauriri é mentira fizeram todas essas oposições não recebemos não temos direito de extraordinária não temos direito de décimo terceiro não temos direito de férias não temos direito de décimo quarto temos direito sim de pagar para ser vereador que aliás é o que mais acontece nessa cidade de Bauriri os senhores vereadores que foram eleitos agora o senhor Paulo Fuso que está aí que me dá o orgulho da sua presença que fica sabendo que aliás já foi assessor de vereador ele deve saber de cor como é que funciona aqui Bauriri pelo que me tarda ou que me faz saber aqui se paga para ser vereador e vereador aqui não eleito ou não reeleito se ele não se cuidar ele passa fome essa é a pura verdade porque aquilo que ele já fez ou aquilo que ele ajudou a construir a história de Bauriri só é permanecido no período que ele está como legislador então portanto é um direito adquirido meu eu vou votar contrário e peço para os demais vereadores que votem com a gente que vote assim consciente não fazendo essa nova redação na parte vereador pois não vereador eu queria perguntar para o senhor para o público presente que está aí o quanto público presente o quanto Augusto o quanto o senhor é melhor do que os outros trabalhadores o quanto o senhor é melhor que os outros trabalhadores nem um pouco é igualzinho a todos aqui é igualzinho a todos isso eu chamo de legislar por causa própria isso é legislar por causa própria isso é legislar por causa própria Augusto isso é estamos aí vocês estão vendo a falta que está fazendo o Júlio Muiores nessa Câmara Municipal de Bauriri a falta que faz um voto agora agora a gente tem que esperar que tomara que passe o projeto do Chico Vilela que por sinal é um projeto muito bom que pensa em legislar pro povo o vereador Chico Vilela que sabe até que quatro meses na minha opinião é muito tempo ainda é muito tempo ainda agora vamos lá o vereador ficou doente vai ficar quatro meses lá aí vai entrar o outro vereador que vai ter que mandar os assessores embora mas isso acontece aqui direto eu tenho dois meses de vereador vai ter que ser todo mundo polio da rua mesmo o outro vereador também que vai procurar outro emprego que vai procurar outro emprego que nem muitos pais de família aí que vai procurar agora não tô aqui ó fui reeleito sou o vereador aqui ó vou voltar aqui pra ficar mais quatro meses e ficar doente isso é uma pouca vergonha doutor Thomas isso é uma pouca vergonha voltar aqui em legislar tá cá o próprio tá legislando pra ele mesmo o vereador que voltar aqui pessoal que a imprensa viu mais que você marque muito bem isso o vereador que voltar contra esse projeto do Chico Vilela tá votando por causa própria tá querendo ser servido não tá aqui pra servir não muito obrigado vereador Eugênio Gonçalves infelizmente o novo vereador acho que não entendeu a minha colocação eu volto aqui a repetir que não tá em jogo aqui a causa trabalhista ninguém mais do que eu novo vereador eu não posso o quanto o senhor é melhor do que alguém o senhor não é melhor do que ninguém o senhor não é melhor do que ninguém o senhor não é melhor do que ninguém questão de ordem senhor presidente questão de ordem direito é seu você vota favorável ou vota contrário o direito é meu e Deus é prova e testemunha que eu nunca legislei em pró da causa própria sempre legislei em pró da causa dos menos favorecidos não me importa o novo vereador o senhor fica no açúcar de a palavra eu não vou votar contra mim seria eu tá e quero que saibam na época da aboração da lei orgânica foi um dos artigos mais discutidos foi esse artigo no abrador Chico Villela não penso senhor que foi aprovado na calada ou no toque de caixa não foi analisado só que neguinho novo vereador não sabe que nós fiquemos aqui contribuímos quatro anos com o IPESP hoje nós não temos direito foi tirado o nosso direito desses quatro anos fiquemos mais quatro anos sem INSS estamos com oito anos que vão ter que contribuir por fora pra poder dar entrada no benefício da aposentadoria e outros lá muito muito mais ainda pelo contrário se tem uma classe que eu respeito no abrador é a classe operária na qual eu vim e na qual eu me orgulho até o dia de hoje de ser torneiro mecânico e ser pintor de residência e pintor industrial que aliás o meu último emprego dentro de uma firma foi como pintor industrial e meu último benefício foi uma cirurgia com dez pontos na coluna no hospital Sorocabana e a primeira coisa que eu fiz que o novo vereador saiba quando eleito o vereador eu fui a primeira coisa que eu fiz foi dar baixo no meu benefício no INSS e continuo até assim de hoje humildemente lutando em pró dos menos dos menos favorecidos então pra mim novo vereador não justifica a vossa fala é meu ponto de vista não tô pedindo pra ninguém me acompanhar quem quiser me acompanhar que me acompanhe e nem vou assim forjar a esse ou aquele é o ponto de vista desse vereador é o ponto de vista é o meu direito de adquirido e olha essa lei é mais é para se oficializar é uma nova redação ali orgânica mas se o presidente atual e o ex-presidente quisesse tomar alguma atitude ao vereador Júlio Munhoz na ocasião ele tinha tomado não precisava nem essa redação e nem essa lei tenha sido aprovada nessa casa só bastasse o presidente convocar o suplente que não precisava nada disso aqui essa lei simplesmente é para garantir o direito direito trabalhista porque é um direito dele se ele foi eleito é o direito dele hoje ele recebe do INSS hoje ele não recebe do município é o prazo de 120 dias é 4 meses restabeleceu não ah então convoco o suplente tudo bem daqui um mês ele restabeleceu ah não então volta o suplente e vem o titular haja despesa e haja dinheiro isso é assim que me preocupa muito obrigado é só para informar o vereador Jânio não é porque eu não quis chamar o suplente vereador é que eu não posso porque existe uma lei e lei é para ser cumprida no momento que o vereador Chico está mexendo na lei aí abre-se uma janela para chamar mas enquanto não tiver não se pode chamar o suplente e desimpossar o vereador licenciado ainda em discussão primeira discussão a proposta emenda a lei orgânica número 2 barra 2016 que altera o parágrafo 3º do artigo 25 da lei orgânica do município de Baruri e da outras providências pela ordem senhor presidente só para fazer uma correção na sua palavra senhor presidente ele já teve o 20 minutos dele para falar e agora ele pede parte contra o vereador vereador ele pede parte contra o vereador senhor presidente acabou o tempo dele presidente eu vou conceder a palavra a sua excelência vereador Jânio quer uma parte vereador Jânio é porque o autor o senhor quer uma parte vereador Jânio o senhor quer uma parte vereador Jânio o senhor quer uma parte o senhor quer uma parte o senhor quer vereador Jânio eu estou com a palavra educadamente como eu passei eu estou com a palavra o senhor quer uma parte o senhor quer uma parte vamos organizar o vereador Zete está com a palavra se você vai ceder a parte para o vereador Jânio e o vereador Jânio queira falar fale não se pode ter debate então nós temos que se organizar e vocês sabem da organização da casa então o vereador Zete está com a palavra eu vou abrir aqui o seu microfone e vou abrir o do vereador Jânio se ele for a parte a sua excelência ele fala alô obrigado vereador Carlinhos o senhor sempre aí conduzindo essa câmara certo com puços firmes que assim mesmo aí porque o senhor sabe eu por exemplo aqui é mais emoção do que qualquer outra coisa e o senhor com a sabedoria que tem o senhor sabe conduzir essa câmara vereador Jânio agradeço muito a parte que o senhor me deu agradeço agradeço muito a parte que o senhor me deu vereador Jânio só que o senhor já falou por 20 minutos o povo já está cansado aqui de ouvir o senhor falar quer dizer que do cada vez a vossa senhora não vai falar não senhor não tem parte nenhuma mas não sabe não é Bidu se eu soubesse eu não tinha ficado no seu partido olha aí vamos lá o coitado o PMDB que tem senhor presidente como a gente estava falando do projeto do Chico Vilela que é um projeto excelente viu Chico Vilela como eu já falei lá que o senhor está de parabéns que o vereador vem aqui legislar por causa própria como eu falei que está pensando só no imbigo dele que esquece do povo que paga o salário o povo que paga o nosso salário aqui se está doente tem que se afastar mesmo tem que dar vaga para outro vereador mesmo afinal de contas está aqui para trabalhar não para ficar em caixa se está em caixa vai para a caixa dá vaga para outro está doente vai para a caixa dá vaga para outro pegou os funcionários os assessores voltou o vereador manda embora horas manda embora é de outro vereador vai voltar a legislar agora agora eu vou aqui falar que olha não eu quero aí que passe esse projeto mesmo que fique aí quatro meses ou mais voltar contra esse projeto aí que é quatro meses que para mim é muito isso daí vereador isso daí o senhor está olhando para o seu próprio imbigo aí vem aqui e me fala me fala que ficou de 2004 a 2008 sem pagar o NSS porque ele foi procurar emprego vai procurar emprego ou só quer ser vereador vai procurar emprego de outro trabalho e paga o seu NSS lá que você teria pago não pagou porque ficou sem trabalhar pois não vereadora então eu quero aqui também me expressar me ombriar com o vereador Chico Vilela com vossa excelência também e ela está doente hein gente e ela está doente não é de hoje não ela está doente porque mesmo nós aqui pagamos o INSS tem uma coisa que até eu já falei aqui não é saindo do projeto mas é o que abrange no todo eu tenho uma coisa aqui que o pessoal fala assim mas por que que o político se aposenta com 12 anos de mandato eu gostaria que todas as pessoas inclusive os vereadores que estão chegando saiba que o político ele não se aposenta com 12 anos de mandato ele paga para um órgão que chama-se IPESP e que esse órgão tira da gente acho que não é sei se é 15 ou se é 20% acho que é 15 do que ganha do que você ganha tira para esse órgão que chama IPESP e você tem que pagar durante 12 anos para pedir aposentadoria se você fizer 2 anos de mandato não sei até se já foi extinto ou não esse órgão mas se fizer 8 anos de mandato o dinheiro da gente vai para o ralo que nós contribuímos vai para o ralo porque ele não volta se contribuiu 4 anos também o dinheiro vai para o ralo ele não retorna tanto que nós pagamos aqui acho que durante 2 mandatos que eu tenho 4 mandatos nós pagamos durante 2 mandatos e depois nós achamos melhor tirar a câmara de Barueri gente não tem o IPESP nós não pagamos este órgão porque nós não queremos que o nosso dinheiro vai para o ralo se fizer 4 ou 8 anos o dinheiro não retorna até que quando eu fui me aposentar pelo INSS voltando ao projeto do vereador Chico Villela aí o INSS me pediu para contribuir aonde que eu tinha contribuído para ver se ele ele ficava entrava na minha aposentadoria até hoje eu entrei com 3 potrocolos pedindo deles e eles não me mandaram até hoje dizendo a minha contribuição que foi para lá para vocês verem como é que é então a aposentadoria do deputado federal do deputado estadual do senador dos prefeitos dos governadores e dos vereadores é uma aposentadoria que nós pagamos do dinheiro nosso do que a gente ganha do nosso salário é que contribui para que essa aposentadoria venha com 12 anos aqui em Barueri não tem porque nós tiramos em Barueri não tem aposentadoria por 12 anos de mandato ninguém nunca falou porque era uma coisa que o povo só fala aposenta com 12 anos não sabe como é que é mas nós tiramos em Barueri não tem aposentadoria de 12 anos de mandato agora o vereador Chico Vilela está de parabéns porque eu acho o seguinte foi eleito para exercer o mandato tem o suplente que ele quase que foi eleito ele não foi por poucos votos se está doente tem um prazo para ele ficar ele fica tem esse prazo ele sai e o suplente assume isso aí é óbvio em tudo que é lugar está de parabéns o vereador Chico Vilela meu voto é favorável porque eu sou aposentada pelo INSS e desconta o INSS de mim presidente não só de mim como acho que de todas as pessoas que são aposentadas agora eu gostaria de chamar a atenção dos senhores deputados e senadores porque que a gente é aposentado pelo INSS não tem mais como recorrer para fazer duas aposentadorias e porque desconta da gente do INSS mas desconta então eu acho que está mais do que just não se trata aqui de Júnior Munhoz se trata de outros vereadores posteriormente ficar doente se eu fico doente eu vou para a caixa eu não fui para a caixa porque eu graças a Deus Deus não se faz mais assim é pessoas como antigamente e eu vim aqui meia doente mesmo mas eu vim para todas as sessões graças a Deus estou aqui ainda fazendo a sessão graças a Deus estou aqui mas se está doente não está aguentando fazer a sessão deu lugar para o suplente o suplente quase que foi eleito porque que ele não vem para tomar o lugar dele que é de plástico ele foi também eleito pelo povo né vereador você está de parabéns nas suas palavras e eu gostaria de dizer que eu participei sim da elaboração da primeira lei orgânica do nosso município mas não quero citar nomes vereadora Maria Verlice já passou dois minutos e meio só um minutinho para concluir presidente por favor mas aqui tinha vereadores que o doutor Gilberto Tolaino que ainda está aí convocava nem sequer aparecia aqui nós vinha aqui até no sábado e no domingo para no prazo a gente elaborar a lei orgânica e tinha vereadores que nem aqui não compareciam então eu posso falar em nome da lei orgânica do município e as leis mudam e mudaram e como as leis mudam nós temos que adequar ao que está na atualização não é? Obrigada eu que agradeço dona Maria a senhora é um exemplo um exemplo a senhora é um exemplo para nós vereadores do compromisso que a senhora tem com o cidadão de Barueri a senhora passou por um momento ruim aí de saúde não está 100% recuperada e está aqui trabalhando isso é um exemplo para nós agora vocês não vocês não ficam surpresos público presente povo que me assiste na internet vocês não ficam surpresos vindo do vereador Jânio Gonçalves de querer votar contra essa lei porque ele é um dos vereadores que mais falta na Câmara Municipal que mais está ausente na Câmara se o vereador já está ausente não tem compromisso com o povo é lógico que ele vai votar contra um projeto do Chico Vilela que só dá quatro meses que eu acho que é muito quatro meses para o camarada ficar em casa se recuperando pois não vereador Toninho Fernando obrigado pela parte vereador Zete eu queria parabenizar o dono Marinho Evangelista vossa excelência pela defesa do projeto e também o vereador Chico Vilela porque esse é um projeto que moraliza esta casa o vereador ele tem que se igualar a todos os trabalhadores não importa se ele se ele por uma obra do destino ficar doente ele tem que se licenciar mesmo tem que ir para a caixa procurar outros caminhos e dar a oportunidade para que o suplente assuma o lugar desse vereador porque a Câmara a instituição Câmara Municipal ela não pode parar e Barueri sempre foi uma referência para as demais câmaras de todos os municípios eu não não me interessa o que diz a lei orgânica do estado do Paraná como disse o vereador Jânio me interessa eu não tenho nada a ver com o Paraná o que me interessa é aqui é onde eu vivo é onde eu trabalho é o mandato que eu exerço como vereador na Câmara Municipal de Barueri então a Câmara de Barueri tem sim que ser referência e dar exemplo para todo o Brasil a fala do vereador Jânio é simplesmente legislar em causa própria como a Vossa Excelência falou todos os projetos que é para beneficiar vereador ou mesmo beneficiar o vereador Jânio como beneficiar a família ele vem aqui discute e participa até das reuniões das comissões quando o projeto passa ele não aparece mais nas comissões nem as caras dá não sabe nem o que está acontecendo então quero parabenizar o vereador Chico e dizer meu voto é favorável ao projeto é um projeto que vai moralizar esta casa e também as demais câmaras que deveriam copiar este projeto muito obrigado vereador Jânio eu que agradeço Toninho só vem enriquecer aqui o que eu estava colocando para o público aqui você só vem enriquecer por favor Fábio tenha parte vereador Zete Bombeirinho meu amigo meu parceiro não não vou chamar vereador Zete um dos melhores projetos que entraram nessa legislatura quero parabenizar o vereador Chico Vilela parabenizar a vossa excelência pela defesa do projeto projeto importantíssimo sabe por que vereador porque é simples quem dá o mandato eletivo para a gente é o povo por que que nós depois que chegamos nessa casa queremos ser melhor do que aqueles que não conseguem o mandato por que que nós temos que ser diferentes por que que o povo o coitadinho sofre quando ele fica doente tem que encarar a filha de INSS para receber é um sofrimento desgraçado que o camarada sofre o camarada às vezes tem que ir lá dois, três, quatro, cinco um mês e não consegue nem ser atendido pelo perito por que que nós vereadores temos que ser diferentes temos que ser bons somos melhor que o povo que nos dá o mandato nós somos os funcionários do povo não o contrário então nós temos sim que ser equiparado ao povo sofrido do Brasil não é de barreria é do Brasil vereador Zete é só acompanhar aí os peritos do INSS ficaram em greve quantas pessoas ficaram sem receber benefícios sofrendo ali se humilhando o vereador às vezes três, quatro dias uma semana numa fila vereador por que que nós temos que ser melhor que os outros tem que estar certinho o vereador Chico Vilela tem que equiparar o vereador ao povo porque é o povo que nos dá o poder é o povo que nos dá o mandato vereador então não podemos aqui agora é mas porque eu sou melhor que o povo porque eu tenho um povo que se laça está certinho o Chico Vilela e eu vou votar favorável e quero enaltecer você Chico Vilela pela coragem e pela hombridade vereador Chico Vilela de ter entrado com esse projeto projeto espetacular vereador Chico Vilela voto dez vezes no seu projeto tinha que ir nessa casa entrar valeu vereador mais um que deu pra esclarecer mais pro povo aí melhor que eu até o Toninho e o Fabião nesse projeto do Chico Vilela agora estão acompanhando a gente é lógico Zete você dá uma parte excelência pois não vereador Zete parabéns pelas tuas palavras eu quero saudar aqui essa tarde aqui essa família linda que está ali entendeu que com certeza logo logo o Paulinho vai estar encostando naquela casa você sabe disso né fica aí a dica viu Lia então é o seguinte presidente presidente Carinho de Açougue Chico Vilela Jô desde já tenho meu voto favorável também voto a favor do projeto eu entendi bem o projeto é fácil assimilar é fácil entender basta querer entender existem duas situações na vida de uma pessoa uma é o fato o outro é o problema o fato você convive com ele o problema você resolve e hoje nós vamos resolver um problema aqui com os votos aqui que serão votos favoráveis parabéns o Fabinho pelas palavras parabéns o Toninho pela palavra também viu Toninho quando precisa de um divulgado no caso quando algum vereador precisa de alguma coisa Roda Prata 203 lá tem uma boa divulgada lá procurem Toninho conhece bem ela obrigado Saulo pelas palavras pois não uma partezinha a vontade Zete a gente defender em causa própria perante Deus eu sou contra sabe então eu sou um daqueles também que posso citar aqui um caso de uma coisa que não convenceu até os dias de hoje que eu fui aposentado como vereador pelo tempo de casa e depois de tudo já recebendo salário tudo cortaram o meu salário mas eu paguei INSS 30 ou 40 anos e continuo pagando eu não tenho culpa que o povo me trouxe novamente e agora o povo me deu o troco estou fora e agora como é que fica será que eu continuo recebendo a aposentadoria que antes diziam que eu fui reeleito não podia ganhar dois salários até aí eu me conformei não entrei com ação nenhuma consultei os advogados da casa mas é um direito adquirido com saúde ou sem saúde que eu fiquei acamado quase quatro meses andando em cadeira de roda com muleta e ninguém perguntou se eu tinha direito a INSS da Câmara Municipal de Barueri direitos adquiridos não interessa se ele é bonito se ele é orgulhoso se ele tem diploma nada o diploma maior é a confiança do povo eu tive essa confiança do povo enquanto eu pude ter eu tive chegou o momento da despedida será que vão lembrar que eu exista? eu que eu existo? então aqui não tem ninguém pra julgar os direitos somente a Constituição federativa do país e eu vou correr atrás dela obrigado Zé eu que agradeço senhor Tazan senhor pra mim aqui é um professor o senhor sabe disso daí muito eu aprendi aqui com o senhor e tenho mais aí dois meses pra aprender mais um pouquinho com o senhor então vereadores eu acho que o vereador Toninho Furlan o vereador Fabião colocaram pra vocês aí até melhor que eu a respeito desse projeto a importância que tem de do vereador aí que ficar doente aí ficar ausente só esses 40 dias não um ano ou mais como o vereador está aí no caso o Júnior Maiores ou outro que venha a ficar e fala aqui olha Max por favor você quer dar imprensa aí o Chofre também que vocês divulguem isso daí aqui vai ter aqui agora vamos votar o projeto favorável ou contra o o projeto do Chico Virela pode ter certeza certeza aquele que votar contra o projeto do Chico Virela Zé de Mello Zé de Mello é contra o povo de Baveri tá tá trabalhando em causa própria tá pensando no seu imbigo o vereador José de Mello quem votar tá pensando no seu próprio imbigo muito obrigado senhor presidente obrigado minha família minhas filhas minha mulher que tá ali ao povo por me ouvir aqui obrigado ainda em discussão a proposta de emenda a lei orgânica 2 barra 2016 que altera o parágrafo terceiro do artigo 25 da lei orgânica do município de Baveri e da outras providências em discussão não havendo vereadores queira discutir em votação a votação é nominal o quórum de dois terços solicito a todos os senhores vereadores que tomem seus assentos para a votação todos os senhores vereadores para tomar o seu assento para a votação a votação o que ele vai Obrigado. Obrigado. Aprovado com 17 votos. Ausência do vereador Júnior, do vereador Miguel. Voto contrário, vereador Bau e vereador Jânio. Pela hora, senhor presidente. Aprovado em primeira discussão e votação, a secretaria ativa para incluir na pauta da ordem do dia da 39ª sessão ordinária do dia 22 do 11 para a segunda e última discussão e votação. Com a palavra, vereador Josué. Eu só queria parabenizar o nobre vereador Francisco dos Reis Vilela. Foi muito feliz nesse projeto e também dando oportunidade para os vereadores que realmente ficarem ausentes a essa casa durante, a partir de quatro meses, né, Chico Vilela? Até quatro meses o vereador pode ficar ausente. Depois, assume o suplente dele. Então, queria parabenizar e também parabenizar os demais vereadores que votaram, não votaram em causa própria. Mesmo porque a Câmara não pode parar. Parabéns também ao Toninho Furlan pelo discurso. E quero dizer a vossa excelência que meu voto foi favorável. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser muito útil nessa casa. Obrigado. Obrigado. Faltar cinco vereadores aqui, ficar enfermo. A casa anda ou não anda? Não anda, né? Então, tá bom. Obrigado, excelência. Senhor presidente, só rapidamente, só para agradecer aos nobres pares, ao vereador Dona Maria Evangelista, que compreenderam e entenderam dessa primeira votação, votaram favorável. Espero aí na segunda votação também manter os seus votos favoráveis. Bom andamento dessa casa. Não quero prejudicar ninguém, nenhum vereador, mas no meu entendimento, na concepção desse vereador, é o melhor para essa casa. Então, agradeço aí a todos os vereadores que entenderam dessa forma. Obrigado, senhor presidente. E a todos os vereadores. Esgotadas as matérias feitas à deliberação pelo plenário, declaro encerrada a fase da ordem do dia e aberta a fase da explicação pessoal. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, só gostaria de dar uma palavra, por favor. Eu quero deixar bem claro que os vereadores que votaram contra, eles não estão votando em causa própria. Eles estão obedecendo o pensamento deles e sendo democrático. Cada um vota como quer. Então, o que foi falado aí em causa própria, causa própria, é liberal aqui o vereador. Só porque ele votou contra, ele está em causa própria, é democrático. Eu votei a favor, mas eu acho que eu tenho que dar liberdade e pensamento para cada um. Está certo, excelência. Mas eu votei a favor, vereador. Mesmo tendo algumas posições contra o projeto de vossa excelência. Auxílio Munhote Jr., Antônio Carlos Santos Tarzan, Antônio Carlos...